E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje já estamos iniciando o décimo sexto episódio de Assassin's Creed Meal. Galera, let's go! Vamos lá, vamos detonar mais um episódio chegando aí no canal do Demolidor. Sem mais, sem prolongas. Bora lá, último episódio, como vocês puder acompanhar o canal. A gente, caramente, estamos se desvendando dos mistérios de Bagdá, né? O último episódio foi em Compensas e Impostos. A gente estava investigando a influência de um grupo de templados que estava impedindo os comerciantes de fazer exações entre as regiões, né? E, pelo visto, tem uma templada aí, né? Que está comprando imposto, roubando mercadoria. E a gente vai matar o cara agora, galera. É isso mesmo, é um assassino aí, cara. Ele está bem aqui na região, ó. Bem aqui e tal. É assassinar o caráculo de impostos, tá? Então, bora lá, segunda parte da emissão de impostos aí comigo. Com bem esses impostos começando. Não! Vamos lá, galera, vamos detonar. Mas antes é só, vou passar aqui e pegar o ponto de utilização. Enfim, vou comprar algumas coisinhas aqui na lojinha. Claro, né? Vai fazer esse equipar pra detonar o carro. Então, partiu, né? Let's go! Vambora, mas, galera, antes eu peço, descarrega aquele like bonitão aí, por favor. Inscreva nosso canal. Se você não está escrito, está chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Deixa o like bonitão aí. E ativa aqui embaixo que o sininho vem. Por favor, galera, ativa o sino e bora com a gente detonando. Let's go! Vambora, galera, pra quem não conhece, meu nome é Thiago, mais conhecido como Demolidor. No YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, diabo a quatro aí. Então, galera, bora lá. E detonar só seguir a gente aí. Com certeza, sucesso. Você vai encontrar algum jogo aí que você gosta, né? O título do meu canal sempre vai trazer conteúdos novos e antigos. Sempre estou mexendo conteúdos antigos, conteúdos novos, né? Em breve, vamos voltar com a programação dos jogos antigos. Que é nas quartas e sábados. Então, com certeza, você vai gostar de algum jogo antigo ou jogo novo aí no canal, galera. Eita, porra. Tem muitos aqui comerciantes aqui. Muitos aqui comerciantes aqui. Quero você aqui. Mano, acho que 10 dias existem. Tá, o ponto de sincronização ali, mano. É aqui, ó. Então, ele é meio, tá bom? Pode se mandar daqui. Legal, bispov, você colocando pontos de sincronização. Bem... Ela é restrita, né, mano? Não tem jeito, eu vou ter que te calar, mano. Sabia que o software ia fazer isso, mano. Aí não vamos perder a oportunidade de... E aí, garoto. E aí, garoto. Beleza, vamos lá. O posto de sincronização foi o seu sucesso. Vamos lá no mapa agora? Baú de equipamento. Vou pegar esse aqui, mano. Muito bom. Me interessa muito. Vou pegar esse baú, porque eu preciso de equipamento, ó. Se eu tenho equipamento, então eu vou matar os caras, mano. Preciso muito. Vamos pra briga. Eu tenho só um baú, mano. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Beleza. Preciso da sua ajuda. Tchau. Tchau. Se afasta de mim. Mantenha a distância. O negócio é pra cá. Vamos lá. Tchau. 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 T'? Não sabe comer, né? Mas também... Local pra reasonable para ele também... Tá, o carro tá aqui dentro, tudo isso, hein? Nossa, é aqui mesmo, mano. O coletor de impostos está devendo uma visita. É aqui mesmo, essa vez que eu tentei entrar, mano. Deixa esse cara virar, eu vou... Deixa esse cara virar. Deixa esse cara virar. Deixa esse cara virar. Deixa ele chegar, vamos devagarzinho. Deixa esse cara virar. 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 Deixa esse krijgen. O que é isso? Com o dinheiro do povo, pode ser que eu consiga encontrar mais informações aqui Vá 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 Toma Vá 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 Tem que pegar ele pra passar, mano. E um desultado com o dinheiro. Tem que pegar a cabeça e não entregar. É tão difícil assim tirar moedas desses idiotas, hein? Grécia, Índia, China... Nada de parcialidade. Nem mesmo com seu próprio povo. O Daira Taumau tá quase chegando. Se... Os impostos foram... Toma! Comprovador de impostos eliminado com sucesso. Mano! Caralho! A minha segunda e última carta ao Anka. O dia está acabando. Você aumentou os impostos como eu pedi. Soube que você enfrentou alguns obstáculos. A entrega de perfume também está atrasada. Pensei que como você daqui talvez tivesse mais forte que eu. Mas eu me enganei antes. Me lascou. Alguém que não é de Bagdad dá os comandos. Tem um cheiro na carta. Um perfume. Com certeza, velho. Ferro. Que será aí, mano? Eu penso na galera. Você investiga a mansão do coletor de impostos. Primeiro. Tem um perfume? Vem... Resultado. Vem... Vem. Vem... 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 Se хозя. Vem... 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 Tá, vamo lá. Vamos pra aqui? Ordens para aumentar os impostos. Mais moedas caindo nas mãos deles. Acabei aqui. Mais nada. Roxane e Rebeca estarão me esperando na sede. Beleza, mais uma missão concluída. Foi difícil, hein, mano? Sem bomba, sem nada, tá crescido na moita mesmo. Mas enfim, galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí. Puxa, segura a gente, tá cheio do canal. Daqui a pouco estamos de volta. De novo, mais um episódio de Assassin's Creed. Mil vezes no canal do The Boy 2, você não perde. Valeu, abraço para o próximo vídeo. Tchau.